E aí sobreviventes, para que vocês estão tudo de boa, sejam bem-vindos ao nosso 7 Days no modo BTO, e nós fizemos a nossa espinga, ai eu esqueci de pegar uma missão, a nossa BMG, e eu peguei uma missão, que o nome dela é, apocalipse, eu acho que é o mesmo que a gente fez aquele dia que vem todo tipo de zumbi ou não, vamos ver como é que vai, você vem daqueles cabeçaduras, você vem do cut road, vamos ver como é que essa arma trabalha com eles, só isso, vamos ver essa missão aqui, agora eu já estou me sentindo mais ou menos para fazer aquela missão, aquela que tem daqueles, dos leviatãs Ah, vocês não vão dar caldo mesmo, velho Eu ia começar a pegar os, as carnes podres, mas depois que eu vi com aquelas 300, 300 gasolina só, ai tia, deixa a tampa, peguei uma, peguei uma pena é, deixa a tampa da cabeça para nós aí, não, então não está atrás de mim né, eu matei um cachorro aqui agora, lá do fundo eu vi ele aqui, um lobo e um cachorro, não sei se é que foi, ah, os bichos devem ter comido já aqui, bom, então eu completo o céu, vai usar essa porcaria dessa casa aqui ó, ai tia, me erra, me erra, antes que eu te esqueça, Ah, aqui ela vai demorar para quebrar, será que nós conseguimos botar os blocos e subir em cima? Antes que venha toda a trupe do inferno Ah, ela vem trupe do inferno né? Agora eu vou ter que, agora eu vou ter que testar essa BMG lá né, é um tiro só né gente? Realmente, num tiro só, show de bola Deixa eu botar um pouquinho mais pra frente Mas essa coisa, tem duas caixas de correndo? Aí sim né? E ainda vem livro disso daqui, eu já li todos os livros Tá muito bem Não, não tá bem ainda Câmera, câmera nas orelhas Eu vou limpar tudo, eu vou fazer essa missão e vou limpar E eu vou limpar toda essa construção aqui, nós vamos levar tudo, madeira, tudo, tudo que tem aqui embora Eu vou desmontar as coisas, pra ver os itens que vem né Achou que ia comer né Eu vou ter que limpar o chão aqui não, não tem onde botar a coisa né Vamos ver se eu vou conseguir subir né Vou ter que botar mais um agora tá rola Pronto, tá preparado, cadê os bichos? Aqui, 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 aqui Porque esses dias não deu nem tempo de botar o treco no chão que eles já vieram né Que delícia, dar um tiro Num urso e matar, 1.50 Pra matar mesmo, né Temos granada, temos tudo Mas eu quero ver aqueles cabeçaduras Se ela mata mesmo Eu tô achando que eu fiz errado É que eu não fiz mais bala também Porque eu tô pensando em fazer só aquelas balas de ferro Sabe, aqui tá me faltando um pouquinho de Não sei se é caravão, o que que tá faltando, ó Deixa eu fazer umas 100, 200 dessas balas Aqui já veio o cara, vamos ver Ai, ai, ai Olha o tiro na cabeça Olha ali, ó Pega e faz Certa arma, né 2 Ah, para, meu Vamos sair se arregaçar, hein Aqui tá o berremote, né Play Show de bola Isso aí, 3 tiros Matei os 3 caras, né Mas aquele cara lá tá me infernizando Ah, tem esse aqui, vamos ver Cabeça dura mesmo Só um Eu sei que vocês são feral, cara Mas tem uma paciência Por que eu tô trancado, macaveira? Nota Então, eu sei que vocês são fervent É a horda, cara. Ah, para, velho. Só pode ser horda. Não estava tanto policial assim no banheiro. Não pode. Não tem outra explicação. Tem que ser horda. Esse bando de bichos tudo cagando. Não é possível. Não é possível. Ah, vamos lá. Vamos ver esse cara aqui. Um bado especial. Deu dinheiro. Quero meu cutiode. Não. 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 É por isso que não dá para fazer de três, quatro. Olha ele. Cadê meu cutiode? Cadê meu... Opa. Ah, aquele era o cuti... Ah, eu não tinha pegado esse cara aqui ainda dentro do demônio. Olha aqui. Ah, os caras disseram que vinha o negócio. Tem arma dentro dele, ó. Eita, que difícil botar uma poça aqui. Quero que me batem enquanto eu estiver olhando. Os dois que estavam juntos ali, né? Eu não vi o que eu peguei no primeiro, mas achei que não tinha. Esse é daquele demônio ali, ó. Ah, isso aqui é receita, ó. Mas aonde que faz isso aqui, velho? Um é um... Daquelas... Um Power Armor, né? Warner. Um ex-esqueleto com modificação. Isso pode... É na Divancer que vende por Armor. Ah, da Armor. Ah, mas eu peguei quatro peças aqui, cara. Não é? Ah, mas precisa do titânio. É, meio logo nós vamos ter... Meio logo nós vamos ter que ir atrás desse titânio aí. Esse aqui não vai titânio. Eu só preciso da Orc Benchem, né? Deixa eu ver aqui, cara. Ah, Armor, né? Aí tem vista duas araconda e não ganha. Onde é que tu tá, infeliz? Tá, deixa eu ver isso aí em casa. Deixa eu pegar esses corpos, pegar... Essas coisas, tudo. Diz que ia pegar tudo aqui, né? Então, vamos pegar tudo. Vamos ver se a gente se enche de lixo. Fazer uma missão só. Fazer uma missão direito, né? Eu nem sei que itens, hein? A gente pega sempre na correria. Pra lá e pra cá. Agora nós vamos desmanchar tudo. Fazer uma missão decente. Gostei dessa missão do Apocalipse aqui. Os caras falaram que vinha essas partes, esses caras aí, ó. Porque nós estamos com o nosso armor nem pra te contar, gente. Isso aqui tá um lixo, né? Dá um capacetinho de ferro, uma luva de sucata, né? Só bota a nossa que é boa, nossa. Ah, então chegou da onde, ó. Resetou as duas caixas. Tá, vamos lá. Hoje nós vamos usar a nossa esmerilhadeira. E não adianta. Vou botar um botinho. Ah, volta ao comerciante, né? Isso aqui seria com a picareta, né? Olha quantos briques vem aqui. Será que aqui vem com a blessona? Não, vem aqui que brinca também, ó. Nossa, que lugar bom pra pegar isso, Tchê. Aí também nós não vamos agerar, né? E aqui é só madeira bruta? Olha que tchê. Olha que tchê lindo. Bem bom esse lugar aqui, hein? Pro cara pegar no começo, hein? Isso aqui. Cimento, pronto. Ah, mas olha só. Olha o item bom disso aqui, cara. Essas missões aí o cara fez mal, né, gente? Isso aqui devia ser um prédio tier 4, tier 5. Pra você matar, ter que entrar ainda. Muito baixo o tier do prédio aqui, sabe? Pra fazer isso, né? Bacana a missão em si. As coisas, a armadura que vem dentro, tudo. Legal. Mas só que é meio fraco o prédio. Né? Eu achei. Não acharam também? Não. Tá meio esquisito isso aqui. Uma samurai. A gente não pode reclamar da quantidade de armas que tem nesse mod. Agora testar. O estátua, isso aqui é uma aberração da natureza. Quando que ela tá lidando a blocks aqui? Sei lá. Marque isso aqui na minha casa. Dá o dinheirinho aqui do programa lá. O melhor é que eu gosto de mandar esses docinhos na carteira, né? Tá. Isso aqui eu já peguei. Já, né? Essas aqui não tem nada, né? É que é assim, ó. Eu já tinha vindo várias vezes aqui. Eu nunca limpei, né, gente? É que se tu vai limpar tudo... Tu não faz muita missão por dia. Eu já teria... Eu já teria feito outra missão nessa época que eu limpei aqui, hein? Teria feito outra missão. E não ficaria... E não teria ficado pesado que nem uma vaca. Vamos comer um aqui, que daí o cara não teria tão pesado. Mas dá 15 de coisa, quer ver? Ó. E ó, continua a mesma coisa. Mas agora eu não tô pesado. Pera aí. Tá se arrastando por quê? Vamos entregar lá no trader? O pessoal me falou lá que tem uma arma que é melhor que essa. Já não sei quantos mil de dano, sabe? Eu não peguei o nome com eles, cara. Desculpa. Eu disse... Nossa, eu tô vendo uma... Fiz uma... Que eu fiz ontem, né? Eu tinha falado hoje com a galera. Não, os caras... Não, tem uma mais forte ainda que essa aí. É que essa quantidade enorme de arma que tem aqui... Tu não consegue testar tudo, né, cara? Por isso que é bom no servidor que daí um testa uma arma. Nossa, isso aqui que eu peguei dá esse dano. Aí você vai lá e faz também, testa. Se for testar só uma pessoa, testar tudo é... É pesado. Tô me sentindo pronto pra fazer os leviatãs agora, gente. Eu acho que... Eu tava olhando ali... Eu não vou fazer aquela bala com ponta de ferro, sabe? Porque senão vai ter que ser mais um esquemático que lá, sabe? Né? Acho meio desnecessário. Hoje que eu queria fazer esse teste aqui pra ver se era preciso, mas... Mas ela matou o bem-mute. Matou o outro só com um tiro, né? O outro cara, aquele cabeça de ferro, que foi mais alguns tirinhos a mais, né? Eu vou guardar isso aqui ali. Uma hora dessa a gente vai ter que tentar fazer isso aqui. Eu vou ver como é que tá a situação da minha advance. Essa que faz essa roupa aí, mas acho que tem que ser advance pra fazer. Vamos ver quanto que dá da armadura isso aí. Grande work, a great work. Nossa, olha aí, gente. Será que eu pego uma broca tier 4? Vamos pegar. Será que eu pego outra tier 4 dela? Ah, e se essa minha aqui decaí com o tempo, né? Quanto em dinheiro? 6.600. Mais aquela olhadinha assim, só vou matar um tempinho agora. De verdade, né? CVD que a gente comprou no começo, nos ajudou demais, hein? 31.000. Mas eu tenho lá em casa, isso aí já tá meio... E vai o tempo inteiro aquele... Togo 7 ali. Muito bem, gente. Esse foi um vídeozinho hoje, super curto pro vídeo aí do 7 Days to Die, no modo Apocalypse. Nós estamos começando a ficar forte, principalmente com essa arma aqui, cara. Gostaram, gente? Missão Apocalypse? Deu boa, foi fácil, né? Só aquela hora ali, acho que eu vi uns 10 policiais, não sei da onde, e o cara aquele granada nele. Esse foi mais um vídeozinho de 7 Days to Die, então. Como é que funciona essa alga aqui, gente? Eu tenho que... Vamos dar uma fuçadinha nessa alga aqui. Eu não conheço a alga nesse modo, né, cara? Vamos ver como é que ela funciona aqui, peraí. Pra ver se eu vou minerar com ela, vai dar ruim. Tem uma pedra aqui, né? Ai, sai. Já deve ter gasolina lá embaixo, né? Eu tenho um restolho de bala aqui que eu fiz ainda, porque tem um restolho de bala aqui, né? Tem um restolho de bala, nada. Mas tem um restolho de gasolina, 5.400, né? Vamos guardar essa arma aqui. Se me der algum pelo, eu uso ela, né? Quanto que ela tem o dano puro? 78. Essa aqui não vai dizer, né? Não. Quanto que apareceu o quilo ali? Ah, a gente fica pesado quando atacar lá. Algueira, interessante. Vou colocar ela na minha casa aqui não. Vamos virar para a redor da casa, não está aí, olha. Vai sentindo o drama do menino, né? Vamos virar para a redor da casa. E tomara que eu caia para deixar de ser trouxa. É, mais ou menos para minerar, tá? Agora eu vou só no concreto para nem saber. Aí. Muito bem, gente. Esse aqui foi um vídeo The Seven Days to Die no modo BTO. Espero que vocês tenham gostado, gente. Ele vai ficando por aqui. Até mais, valeu. Tchau.